Olá pessoal, eu sou Isael, estou invadindo aqui o canal do nosso amigo Ricardo F para deixar uma dica de segurança sempre que for transportar sua carabina, leve dentro de um case ou numa bolsa desmuniciada e não esqueça da nota fiscal, muito importante e se puder, no porta-malas do carro, ok? Hashtag juntos somos fortes Pessoal, vamos lá? Vamos tentar acertar essa latinha de 269 ml lá do carro, lá embaixo, tem um morro aqui, lá embaixo é longe, tá? Bem longe aí nós vamos fazer isso com quem? Com a B19, tá? Vamos ver se nós conseguimos quantos paros nós levamos para acertar isso aí? Porque é longe, não tem como ser no primeiro e no segundo não tá? Tem um morro ali, ó morro ali, o carro está lá embaixo a câmera que reze aqui, porque ela corre risco vamos lá e aí 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 um rasguinho na latinha até, mas pequeno rasguinho só e transfixou